Máximo Coupe Então eu li os comentários da galera A grande maioria comentou a mesma coisa Inclusive E eu dei uma anotada aqui O pessoal falou que eu tô com duas escolas De ensino médio na cidade Que eu não devo ter percebido Então eu vou ver isso agora Só pra Tirar essa dúvida Porque se tiver duas escolas de ensino médio A gente tira fora Temos uma ali Tem essa escola aqui que é fundamental E temos realmente duas escolas de ensino médio Então a gente vai tirar essa aqui A gente vai tirar fora ela E duas escolas de ensino médio Não faz sentido ter na cidade Pelo menos no momento A gente ainda não tem uma grande massa de população A gente inclusive até botou uma faculdade comunitária E isso come O nosso dinheiro à hora ali Vocês estão vendo Aumentou pra caralho Assim que eu deletei A escola aqui de ensino médio E vamos ver Obrigado aí O pessoal que falou isso Porque eu não tinha percebido mesmo No vídeo anterior E falaram também pra me diminuir um pouco Os impostos ricos Vamos fazer isso Vamos fazer isso então Abrir aqui Cadê os impostos ricos Ah, mas já tá 12 Tá 9 Então eu vou deixar 9, 10 E 11 Ó, mas eu perdi dinheiro pra caralho com isso hein Eu vou deixar só a indústria então 11 e 12 Que nem adianta muita coisa Mas Sei não hein cara Sei não Vou seguir a dica de vocês Daí vocês me falam depois Se valeu a pena essa mudança aí Porque realmente eu perdi uma grana federal Eu tava com 5 mil a hora Agora eu tô com 2 mil cara Caralho Então beleza Falaram que os meus lotes O pessoal também comentou que os meus lotes são muito pequenos E que por isso que não tá surgindo casas maiores ou prédios né Falaram pra mim aumentar os lotes O que seria isso que a galera tá falando Tá falando essas ruas aqui que são pequenas O lote é pequeno Então o pessoal falou pra mim aumentar A gente pode fazer isso O que a gente pode fazer aqui por exemplo É deletar essa rua ali do meio Cês tão vendo Aqui pelo menos nessa parte A gente deleta a rua aqui do meio Vamos deletar A gente vai ter que deletar O que que vai deletar ali Deixa eu dar uma olhada né Será que a gente faça merda Vai deletar duas praças Tá Aí ó Deletamos A rua ali do meio Agora o lote ficou maior como vocês viram A gente pode Agora né Eles devem construir É Coisas maiores aqui nesse local Se a gente lotear bem aqui né Mas vocês estão vendo que já tá Bem bacana Então acho que Tem espaço agora ali É eu vou tirar aquela Esses comércios aqui E vou meter Casa Isso aí Beleza Aumentamos o lote aqui nessa região Esperando Olha já tá surgindo ali um prédio É O que a gente pode fazer também É aumentar o lote aqui nessas áreas Ó Vamos fazer isso já então Bom Esse aqui eu não vou aumentar ainda Eu acho que eu Pretendo aumentar aqui Acho que aqui Compensaria mais Ok Então tá Vocês estão vendo todos os vídeos aqui Da Max Vocês sabem que Eu sempre leio os comentários aí da galera E Vocês também participam né Eu faço o que vocês pedem Ou pelo menos tento fazer né É Tá Colocamos aqui também Lote residencial Tem mais espaço aqui pra galera Que beleza Então Ah Agora vai precisar botar umas praças ali né Porque a gente acabou de deletar umas praças né Então vamos por uma praça fodona aqui ó Já tem uma ali né O que a gente pode fazer é colocar uma pequena então aqui Que daí aumenta aqui o O nível aí ó Beleza É Onde mais a gente pode aumentar os lotes galera Vamos ver o que 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 tem ali Ó Temos residências aqui A gente pode Aumentar também o lote aqui ó Nessa parte aqui E é isso que faremos Agora vamos colocar nos espaços que está vazio né Os loteamentos Agora galera ali tem mais espaço também Então a gente vai fazendo isso aos pouquinhos No vídeo Pra não ficar fazendo isso Toda hora Aquele início do vídeo né A gente vai aumentar os lotes então Da cidade E ver o que que vai rolar né Eu só não entendi o porquê Que não construiu nada ali Vamos pôr então uns comércios aqui ó Porque está do lado da indústria Temos indústria aqui ó Só que o vento está levando pra cá né O vento leva pra esquerda Então não tem problema não Está afetando a população residencial aqui dessa área Mas o que deve afetar é o barulho né Que a indústria deve fazer Então vocês viram Amentei o tamanho Está construindo realmente coisas maiores A gente vai ter que aumentar mais o tamanho aqui dessas áreas ó Tem muito loteamento pequeno aqui mesmo Nessa área Isso a gente vai fazer Nesse vídeo ainda Ok Vamos seguir para a próxima Próxima sugestão Falaram pra mim Não falaram Mas muita gente pediu pra mim adicionar na Origin Eu vou fazer isso ainda galera Que a minha lista da Origin já está lotada Se não me engano na Origin É 100 pessoas o limite E essas 100 pessoas já está Já tenho 100 pessoas adicionadas na minha Origin né Mas eu vou deletando as pessoas que não entram há muito tempo As pessoas que eu não vejo há muito tempo Porque eu também não entro muito Eu entro cerca de duas vezes por semana Na Origin Aí eu vou começar a observar isso E vou começar a adicionar o pessoal que tem me adicionado tá Então vocês podem ficar tranquilos O pessoal falou né Muita gente tem falado já há 3 vídeos atrás De 2 a 3 vídeos atrás Até este Pra mim fazer um centro de exposição Beleza Vou ver se eu arrumo um espaço ainda hoje Nesse vídeo pra pôr um centro de exposição É... Na cidade E também falaram pra mim Ir dormir Falaram pra mim ir dormir e deixar o jogo ligado Que daí eu ia ficar muito rico E ia poder fazer um monte de coisa Mas aí é que tá galera Tem um pequeno grande problema se fizer isso Inclusive o Luke Salamander O meu amigo Que também tem canal Que vocês... Alguns de vocês ou a maioria devem conhecer É... Ele também fez uma série Não sei se ele ainda continua fazendo Uma série de Sin City Ele fez isso Só que ele não dormiu Ele deixou o Sin City ligado Durante uma ou duas horas E a cidade dele ficou um caos cara Um caos Porque a população cresce É... Começa a dar incêndio Começa a dar um monte de problema E o cara não tá aqui pra ver E isso vai... Fudendo a cidade né Fudeu Fudeu completamente Então eu não pretendo fazer isso O máximo que eu vou fazer É deixar tipo uns 10 minutos ligado Mas com eu na frente do PC Pra ir arrumando os estragos Que vai gerando Porque pode cair um monte de coisa Pode cair até desastre na cidade E tu não tá aqui pra arrumar né E isso faz tu perder dinheiro a hora E a população também diminui né Fica uma catástrofe o negócio E falaram pra mim aumentar um pouco o comércio Porque meu comércio tá muito baixo E realmente tá muito baixo Eu concordo É... Deixa eu olhar aqui meu comércio Mas daí fica a questão Aonde pôr o comércio? Entendeu? Vocês tão vendo que o meu espaço tá meio fudido Meio debilitado Eu vou fazer isso ainda Mas não sei se eu vou fazer nesse vídeo galera Dá pra pôr aqui ó Eu vou meter um aqui Que ele já surge Algumas casinhas de comércio É que realmente Eu não... Tô sem ideia Aonde pôr O comércio né Eu teria que fazer pelo menos um lote De comércio Pra dar uma melhorada Mas se bem que agora Aumentando os lotes né Os loteamentos Vai surgir prédios de comércio também Vai ser tipo um shopping Um prédio Uma galeria Sei lá Isso vai ajudar um pouco ali O crescimento do nosso comércio Não temos nada pra demolir Ainda bem Tá tudo bem tranquilo E então Vamos fazer aqui então Aumentar os lotes Tentar aumentar um pouco os lotes Né Pegar umas ruas aí Dar uma aumentada E ver o que a gente pode fazer Beleza É Vocês tão vendo aqui Que o lote é pequeno Eu poderia diminuir É aumentar Tá E é isso que eu vou fazer Vamos aumentar os lotes Então do pessoal Aqui é residencial Como vocês viram ali Beleza Eu vou deletar essa porra aqui também Cara Aí agora vai aparecer coisa boa Tem que aparecer O que a gente pode fazer aqui também Ó É aumentar o lote daqui A Praça Florida Beleza A gente põe outra praça Não tem problema Vamos botar aqui Aqui é comércio É esse prédio Bacana Cadê a Praça Florida Que seria a Praça Florida Praça Gustafaris Não é essa praça Sei lá o que é a Praça Florida Deve ser uma porra dessas aqui Sei não Vamos deixar essa porra aqui Só que o problema é que é muito grande Essa aqui é pequena Mas essa aqui é melhor pra porra Aí beleza Abrange a área toda E o pessoal fica feliz Ninguém fica triste Tá, aumentamos aqui os lotes também Vocês estão vendo que eu tô fazendo Exatamente o que vocês estão pedindo A gente pode aumentar aqui também Vocês estão vendo que a situação aqui Não tá muito legal E o cara tava acabando de construir um prédio ali Mas eu não podia fazer nada Ali era uma indústria Então vamos pôr aqui um comércio Aqui ó Vocês esculpem os sons de fundo aí Das motos passando Eu tô gravando realmente no horário Complicado Tá, a gente aumentou aqui Aqui o lote já tá meio grande Ali tem uma indústria Vamos deixar assim mesmo Ó, a gente pode aumentar o lote aqui Ó galera Aqui tem tipo uma rua à toa Caralho Fiz merda É, eu acho que eu fiz uma merda aí Mas A gente constrói de novo Não tem problema Eu vou deixar esse lote aí super grande Eu vou aproveitar isso E vou deixar aqui ó Vou meter o comércio Deixar mais comércio aqui Já que o pessoal falou pra eu aumentar o comércio Então tá beleza O que eu posso fazer aqui também É deletar essas casas Deletar tudo aí Deixar As coisas se construíram do zero aí Beleza Um baita loteamento É, o que mais a gente pode fazer Ah, aumentar aqui ó Aí vai ter mais espaço aqui Aproveitar Já vou deletar aqui Essas coisas E arrumar aqui ó Os negócios aqui né Botar os loteamentos certos Então a gente tá aumentando aí o loteamento O tamanho do loteamento Pra gente não ter problema O pessoal falou que isso é bom Então vamos fazer né Aumentamos aqui ó Eu já tô perdendo a hora lá Vocês tão vendo Porque muita gente Como eu destruí muita coisa O pessoal sai da cidade né Dá pra aumentar aqui também ó Aqui seria desnecessário Deixar essa rua Eu realmente concordo com isso Assim dá mais espaço Pras indústrias crescerem aqui Ok Dá pra deletar ali também Como vocês tão vendo ó Essa parte aqui E o bom que deixou Esse loteamento grande A gente Tem menos trânsito né Por incrível que pareça Então Fica beleza Já aqui nessa área A gente não pode fazer Absolutamente nada Porque ali tem um Tratamento de esgoto Vamos dar uma analisada Novamente Se tem alguns loteamentos Muito pequenos Aqui tem ó Ih galera Esse vídeo vai ser isso Então vai ser Arrumando os lotes Da cidade Porque a situação Tá crítica aqui mesmo hein Tá Uma hora ou outra Alguém teria que fazer isso né Porque Ficou tensa a situação Vamos deletar aqui Essas casas Vamos ver aqui Pera aí Rapidão Um minuto Aí galera Retornando Desculpa aí Eu tive que atender o celular Ah o celular Rapaz Bem na hora que eu estou gravando O pessoal me liga O pessoal gosta muito de mim Então beleza Vamos deletar aqui Essa área aqui ó Aumentar né O loteamento ali Pra ficar Belezura E eu quero ver ainda Se eu vou conseguir Arrumar espaço Pra Pro centro de exposição Isso aqui que eu tô fazendo né Não é só pra deixar As casas maiores As residências Indústrias O que for No terreno Mas também pra Ajudar no trânsito né Porque menos ruas Realmente deixa O trânsito mais tranquilo Beleza Beleza Vamos ver o que mais A gente pode aumentar aqui Aqui tá cheio de ruazinha pequena Como vocês percebem Então vamos ajeitando isso né Vamos fazer isso Já temos edifícios abandonados Eu já vejo isso Meu querido Ali tem uma praça A gente vai ter que deletar E aqui também Beleza Olha só o dinheiro Dinheiro a hora Tá indo pro espaço galera Aqui tem uns lotes Pequeníssimos ali ó Tá parecendo barraco Isso aqui cara Olha já E te arruma isso aí ó Só destruir E dar uma ajeitada ali Ao modo brasileiro Beleza Vamos por outra praça É Aqui não Porque ali já tá beleza Vamos por uma pequena aqui ó Pra dar uma valorizada Aqui nessa área E Ah tem mais essa rua aqui ó Caralho Mas tá cheio de lotes pequenos mesmo hein E ali é E ali é comércio ó Bom que aumenta aqui A nossa área comercial Beleza O que a gente pode fazer É deletar tudo Pra que eles construam aí rápido As coisas maiores Aqui tem um lote desnecessário ó Uma rua desnecessária Que também dá pra aumentar Que também dá pra aumentar Mas isso aí Isso aí a gente conserta A gente conserta Sem problemas O HD realmente tá fudido Já falei isso em vídeo Mas O problema mesmo é que o SimCity Ele tá bugado Ele sei lá velho Eu tentei iniciar o jogo e E ele não iniciava Aí eu tive que iniciar o PC Pra tentar reiniciar ele E aí foi E depois Deu merda Não carregava o meu jogo Eu tive que reiniciar de novo Deu um monte de problema aí Esse probleminha é chato mesmo Beleza Então a gente já fez aí Aumentamos os lotes Que vocês pediram Deixamos o loteamento Um pouco maior Agora Tá beleza né Agora a gente tem que achar Um espaço por ser de exposição E eu vou aumentar aqui A velocidade A velocidade do jogo Pra ver se a situação Melhora aí Da 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 cidade Opa Quase que eu demoli ali Uma coisa Que não precisava Vamos demolir as As paradas Abandonadas Ó Uma bala comendo aí No fundo Cara Esse site É Vou clicar aqui no Tratorzinho de novo Caralho Já tem muita coisa Abandonada Vamos ver Parece que agora Parece que agora Tá ok Não tem mais um ainda Caralho Aonde que eu não tô enxergando Aqui Difícil Abandonar Tá Agora vamos aumentar aqui A V-Locks E vamos ver o que acontece Nessa cidade Que tá muito Tensa Ok Ok Vamos ver aqui O tamanho Opa Tá brilhando A polícia Aqui Eu botei Polícia Grande Se eu não me Engano Botei Né Então Tá tranquilo Não precisa Por mais Que isso Não É exagero Até É Vamos ver o tamanho Da Do esquema Lá Do Negócio De exposição Lá Que eu nem me lembro Mais onde é Eu tô muito tempo Sem jogar E já nem Nem me lembro Mais Eu acho Que é É aqui Estádios É isso aí Temos aqui O centro de exposição Olha o tamanho Dessa porra Aonde eu vou Por essa merda Aqui agora O ideal seria Por mais ou menos Aqui né É Eu acho que Eu vou por ali mesmo Então vamos fazer isso Eu vou deletar a rua ali Acho que não temos Nada De interessante Por aqui Então Vai ser aqui Vou dar um pause Aqui no jogo Só pra por isso Galera Eu sei que Eu dando pause Eu perco dinheiro Muita gente já me falou isso Coloquei o centro de exposição Que vocês pediram Pronto Agora a gente dá aqui Um Um play rápido Colocamos aí Esse trambolho Tem que esperar abrir Tá fechando Por causa que tá sem trabalhadores Estamos perdendo muita hora Não foi uma boa ideia Ter Diminuído os impostos do rico Eu vou deixar 12 aqui Por enquanto Beleza Porque senão A gente vai ficar perdendo Muito dinheiro a hora E isso não é bom Quando ficar Bem aqui Eu diminuo de novo E vocês deixem a dica De vocês Se realmente vale a pena Deixar Os impostos 9, 10, 11 Tá Ó Tá voltando o dinheiro Vou esperar ficar Uns 4, 5 mil Aí eu Diminuo lá É Nenhum edifício aqui Vamos diminuir já Então Já melhorou a situação Beleza Vamos ver se já abriu Ó Já abriu A gente tem que sempre Marcar um evento Pra quem joga Sabe disso E o melhor Eu acho De rock O pessoal gosta De rock Eu acho metal Nessa porra Sem pagode Sem funk Sem nada É só rock E metal O pessoal é metaleiro Na cidade É Deixa eu ver aqui Dar uma lida aqui De novo Ver se eu esqueci De alguma coisa Ah Falaram pra mim Adicionar mais Comércios Mas o problema É aonde Galera Aonde eu poderia Adicionar comércio Nessa porra aqui Eu poderia Tirar um lote Residencial E colocar comércio Eu acho que é isso Que eu vou fazer Então Vou tirar aqui Deixa eu ver Já que eu vou botar Aqui o comércio Deixa eu ver Onde eu mais posso pôr Vou pôr Aqui também Nessa parte Aqui Tá Vamos colocar aqui O comércio Beleza Agora a gente vai ter Que deletar né É Onde que tá Mais ou menos Só pra mim saber É a partir dessa casa Até aqui Tá Ah Nem me lembro Que casa era Vou deletar Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui E foda-se Vamos ver agora Edifício abandonado Botei pouco comércio Eu sei Mas daí vocês me digam aí Se vocês viram Algum lugar aí Que eu possa pôr Porque eu tô sem ideia Aqui no momento Onde pôr o comércio Porque realmente O espaço aqui Tá complicado galera Tá muito complicado A gente ainda tem que aumentar Mais os lotes Em alguns lugares Tipo aqui ó A gente poderia deletar Essa rua ó Que realmente daria Mais espaço Aqui Eu acho que eu vou fazer Isso já Então E assim diminui Bastante o Tráfego aqui E essa rua também ó E essa aqui também Pronto A galera ficou triste Ali mas Não posso fazer nada Aí o bagulho Ficou doido aí Rapaz Olha o show de rock Tá rolando lá Cês tão vendo Tá brilhando ali O centro de exposição E tá rolando o show de rock É Tinha uma praça ali Que eu acabei deletando Então eu vou colocar Ela aqui de novo Aí beleza Pessoal Fica fácil Fica feliz Tem negócio de rock Ali Tá dando a renda Ali cês tão vendo O rendimento Isso aqui é o que Tá me girando de lucro Já Lucro bruto Já Ele começa negativo E depois ele vai ficando verde Aqui tá o público dele Que tá a meio dos 1.300 já Cabe até 3.000 pessoas Pessoal é classe baixa A maioria O pessoal é pobre aqui Classe média Tem 500 pessoas quase E ninguém de classe alta O pessoal de classe alta Não gosta de rock Por incrível que pareça Estamos com 8.000 Olha só galera Quase 9.000 aí de grana A hora Olha só que beleza Realmente melhorou bastante A situação da cidade Quando eu comecei a A aumentar os lotes Aqui como cês perceberam né Ah e tô aumentando Mais ainda Realmente Loteamento maior Gera mais renda A cidade Valeu pela dica aí Pessoal Eu não sabia disso Então é isso galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Aqui de SimCity E no próximo vídeo A gente vai visitar As cidades aí Dos camaradas Aí na volta Que eu não visitei ainda Na série Eu vou visitar No próximo vídeo Pra gente dar uma olhada Como tá né A maioria já abandonou Não tá mais jogando Mas a gente vê O que os caras construíram aí né Vamos dar uma olhada E vocês já dão sugestão E as dicas de vocês Que são muito importantes E bem vindas São de extrema importância Pra nossa série Aqui de SimCity Vocês viram que melhorou Pra caralho aí Com a dica de vocês Essa parte Dos loteamentos E também Até se ser de exposição Se vocês forem ver Também tá valendo Muito a pena Olha só Tô ganhando um dinheirão aqui Tá dando um bom rendimento Porém Ninguém de classe Celso Tá indo A maioria é pobre E médio né Então é isso né Deixa eu deixar seu like Favorito Ó o pessoal Já abandonou ali ó Nossa Olha quanto edifício Abandonado Vamos deletá-los E por imposto alto E olha que eu já Diminui o imposto hein O pessoal é muito 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 Mimimi Aqui né A gente paga Quase 60% de imposto Aqui no Brasil E não reclama E eles lá com 12 Já ficam reclamando aqui É foda Então é isso Deixa seu like Favorito Se não for inscrito Inscreva-se Compartilhe também Nas redes sociais Twitter e Facebook Sempre está na descrição E é isso aí Falou Abração E até o nosso próximo vídeo Falou Até mais Fui